e agora na liberdade a mensagem do dia mensagem do dia olha Deus não erra estamos sempre sendo guiados para os caminhos que devemos trilhar para encontrar os desafios e temas que precisamos lidar superar aprender para enfim nos tornar a pessoa que estamos destinados a ser e para viver a vida que merecemos viver é claro que precisamos também agir e fazer a nossa parte mas é muito mais sobre o que fazemos com o que a vida faz de nós do que remar reclamar contra a maré reclamar questionar esbravejar se colocar na posição de vítima entende é sobre nossa perspectiva sobre como escolhemos nos posicionar o universo trabalha de uma forma linda mágica e coerente eu não só acredito nisso como uma simples teoria eu vivo isso eu sinto isso todos os dias da minha vida mesmo quando tudo esteve aparentemente fora do lugar mesmo quando eu não entendi o que se passava mesmo quando eu aprendi quando doeu quando eu chorei quando eu sofri quando eu duvidei questionei e me revoltei tudo estava exatamente como tinha que estar e quando aprendi isso passei a colaborar com o destino e coisas incríveis começaram a acontecer então colabore com o seu destino faça a sua parte aprenda com todos os acontecimentos e aprenda a fluir sem resistência pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você liberdade mensagem do dia mensagem do dia